Nós estamos recebendo o senhor Francisco Eudes, conhecido por Chicão. Ele é o coordenador de censo aqui da região. Todo mundo sabe que a população está sendo contada e não é só a contagem. O recenseador precisa saber de várias informações para que no futuro se tenha a noção das políticas públicas que devem ser desenvolvidas no Brasil para cada cidade, para cada região, de acordo com a necessidade dela. Francisco, vocês se reuniram aqui com o pessoal da prefeitura, com o prefeito Orlando Jorge, exatamente por conta de alguns problemas que estão enfrentando. O que está acontecendo aqui na cidade de Limoeiro? E daqui a pouco a gente fala da região. Na cidade de Limoeiro, nós estamos com praticamente 70% do censo realizado já, coletado no município. E está existindo uma grande incidência de desinformação por parte dos moradores, sem querer prestar informação real dos moradores de cada residência. Assim como também outros só negando informação, não querendo, em potes alguma, prestar informação para o censo. E outros se dizem de casa fechada, se recusam totalmente, recusando de prestar, dizer que não moram naquele domicílio. Então, com isso, está caindo a média de moradores no município de Limoeiro, consequentemente, irá afetar no resultado final da população e no repasso de recursos federais para o município de Limoeiro. O que é que leva essas pessoas a negarem essa informação, se ela é tão necessária para vocês e para o Brasil? Muitos revoltados com o governo federal, outros, a questão mesmo da cultura, nossa, não só do Brasil, como da região também. A cultura deles que acham que não precisa mais de governo, já sou aposentado, eu tenho o meu salário fixo, então não interessa a informação do IBGE. Aí só nega a informação, não quer dar em potes alguma, nem abrir a porta para o recenseador. Eu já ouvi nas redes sociais e nas informações de que existe uma multa de até 10 salários mínimos para quem dá a informação errada ou nega. Essa multa pode ser utilizada já que isso está acontecendo? A lei existe, porém o IBGE não quer usar dessa ferramenta, de jeito nenhum, porque senão nós temos pesquisas posteriores ao censo, contínuas nos diversos municípios, nos 5.570 municípios do país. Então a gente não pode aplicar a lei, porque daí a pouco ninguém quer ver, nem um cidadão do IBGE com farda ou com uma viatura do IBGE. Então o IBGE não usa... Vamos para o diálogo, pedindo ajuda, a colaboração da comunidade, da sociedade, do gestor municipal, de vereadores, da igreja católica, da igreja evangélica, então com o diálogo a gente está conseguindo, aos poucos, converter essa situação. Alguma informação poderia prejudicar alguém? Não, não há cruzamento de informação nenhum, porque se fosse, se ocorresse esse problema de cruzamento de informação, o IBGE era o zero à esquerda, não tinha como a gente trabalhar no Brasil, porque ia cruzar o CPF e aí tem. Existe o sigilo da informação, não tem problema nenhum, tanto que eu não posso presenciar o momento que o recenseador está entrevistando o cidadão, de jeito nenhum, por conta do sigilo, entendeu? A lei do sigilo, então jamais sairá nome de A ou B na divulgação da pesquisa, sairá números, entendeu? Não existe problema nenhum de prejudicar A ou B com conta de Bolsa Família, Auxílio Brasil, não tem nenhum cruzamento de informação. Quais são as informações que vocês buscam quando chegam em uma residência? Nós temos dois tipos de questionário, o questionário básico e o questionário de amostra. O questionário de amostra é um questionário amplo, que leva em torno, para você obter a resposta dessas informações, nesse questionário no preenchimento, em torno de 10 a 15 minutos. O questionário básico, ele só leva em torno, historiadamente, em 5 minutos. Então, ele vai procurar a data de nascimento, essa de suma importância, para políticas futuras do município, principalmente na área de educação e nas estimativas do IBGE futuramente, pós-senso, certo? E pega o problema da cor, que você vai dizer a sua cor, você é quem vai manifestar, dizer como você se acha. E o problema da escolaridade, esse é o básico, data de nascimento, escolaridade, certo? E a cor, no questionário básico. Então, eu vou dizer se sou louro, preto, branco, moreno, pardo, não é? Exatamente, isso daí. Você é quem vai dizer como você se acha, qual é a sua cor. Não interessa, eu não posso me manifestar. O assessador não pode se manifestar. Quem tem que se manifestar é o informante. No questionário de amostra, ele vai trazer o retrato, vai trazer o problema do saneamento, a distribuição d'água, o problema de edificação, uma série de perguntas complementares e a renda familiar. Então, quer dizer, vocês estão batendo nas portas, dá um percentual desses que estão atrapalhando em você, em torno de quanto? Até o momento. Até o momento, eu digo, nós estamos com 2 mil, em Limoeiro, 2.240 domicílios vagos, que não é a realidade. Nós estamos tentando cruzar as informações com o agente de saúde e a Secretaria de Ação Social, certo? Para reverter esse quadro. Temos, recusa, cento e poucos, cento e dez, se não me engano, pessoas que não querem abrir a porta em hipótese alguma. cento e dez famílias não querem atender, passar essas informações para vocês? Para o IBGE. Nós temos uma média, no momento, por conta dessa situação e a sonegação de moradores na residência, nós estamos com a média baixa, abaixo do Brasil. Aqui nós estamos em torno de 2,70... setenta... 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 sessenta e cinco. Dois pontos sessenta e cinco moradores por família. Então, isso prejudica, no contexto final, para a gente fechar a população do município. Por isso que o índice está muito lento de população, a apuração no município está baixa por conta da baixa data, baixa índice de natalidade, porque, levando em consideração que só tem, em cada família, dois pontos setenta e cinco, como o rapaz já confirmou ali. Então, isso prejudica que a gente está... vem na hora, estamos em amarelo no município, pleteando isso aí, junto com o gestor municipal, para a gente conseguir a população almejada, na estimativa do IBGE, que é de 59 mil em uma fração. Os outros municípios estão complicando assim também? Está geral, isso é nível de Brasil, é geral. Mas aqui não está no vermelho, aqui não está no amarelo, nós estamos no alerta, comunicando para a gente reverter que estamos na contagem regressiva desse mês de setembro, porque o censo termina no dia 31 de outubro. Então, o mês de outubro é só para os ajustes finais. Obrigado.